O Dia do Agricultor foi marcado em Petrópolis pela assinatura do convênio que prevê fornecimento de produtos agrícolas para merenda escolar no município. A solenidade contou com a presença do prefeito Paulo Mustrange, o secretário de Agricultura Nelson Sabrá, o subprefeito Oswaldo Costa Frias, o presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Rodolfo Tavares, e Henrique Mesquita da Costa, presidente do CIND Rural, entre outras autoridades. O contrato é semestral e os produtos serão fornecidos seguindo o cardápio desenvolvido pelo setor de nutrição da Secretaria de Educação. Primeiro que você estabelece uma política entre o campo e a cidade. Depois, o poder público passa a adquirir os produtos que são produzidos em nossa cidade, pelos agricultores da nossa cidade, que vai diretamente para a alimentação da nossa garotada na rede escolar. Isso é muito bacana. Os alimentos serão entregues diretamente nas escolas e ultrapassam os 42% dos produtos da merenda. As crianças e adolescentes do ensino público terão produtos vindos diretamente do campo. Desta forma, poderão criar hábitos saudáveis de alimentação. A partir do mês de agosto, 21 pequenos produtores rurais irão fornecer mais de 90 mil quilos de produtos, entre frutas, verduras, legumes e raízes, a 184 escolas e creches do município. A intenção é agregar a mais de 50 produtores familiares agrícolas e gerar um faturamento de 400 mil reais. Entre as áreas agrícolas que estão inscritas para fornecer os alimentos estão os produtores da posse, brejal, cachambu e bonfim, entre outras áreas. Em Petrópolis, 70% das famílias vivem de produção agrícola. É uma coisa nova, a gente está criando isso agora. Os produtores estão se organizando para plantar cada vez mais. A expectativa é entre 30% e 40%. Mas tem tendência a aumentar até mais. A solenidade apresentou ainda um vídeo sobre a agricultura petropolitana. E com a entrega de uma cesta com produtos rurais ao prefeito, ao subprefeito e ao secretário, a aliança entre prefeitura e produtores rurais foi assinada.